Pessoal, Neymar diz que pensa em voltar com Bruna Marquezine e se casar com ela. Se você não estava por dentro desse babado, eu vou te explicar todos os detalhes agora mesmo. Gente, que Bruna Marquezine é uma das mulheres mais lindas do Brasil não é novidade pra ninguém, não é mesmo? A musa, gente, que está no auge da sua beleza e vivendo sua melhor fase, rouba a atenção por onde passa e está sempre nos holofotes. No entanto, pessoal, a beleza da família não ficou apenas para Bruna Marquezine, pois a musa tem uma irmã que é tão linda quanto ela. Inclusive, né, a semelhança é tanta e há quem diga que são praticamente idênticas. Luana Marquezine, gente, já se destaca pela beleza que possui. Aliás, segundo o site enoticias.net, a irmã de Bruna Marquezine, meus amores, chegou a ser tão elogiada por internautas que alguns até afirmaram que ela é mais bonita até do que a irmã Bruna Marquezine. Ainda de acordo com o portal de notícias citado, foi ressaltado que Luana Marquezine leva uma vida mais discreta e evita, né, grandes aparições ou exibições na mídia social. Meus amores, vocês também acham aí a Luana Marquezine parecida, né, com a sua irmã Bruna Marquezine? O que vocês acharam? Deixem aqui nos comentários a sua opinião. Mas não para por aí, meus amores, acontece que alguns fãs do casal Brumar chegaram a comentar que o Neymar, gente, teria falado, né, que pensa em voltar e se casar com a Bruna Marquezine. Até o momento, nenhum deles se posicionaram a respeito desse comentário. Mas e aí, gente, será se realmente, né, o Neymar revelou aí que pensa em voltar e se casar com a Bruna Marquezine? Vocês estão na torcida? Deixem aqui nos comentários a sua opinião, pois é muito importante para nós. Deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações, que a qualquer momento voltamos com mais novidades.